Música Mais um evento Viver com Saúde, hoje no distrito de Euclidelandia. Um dos temas que eu julgo de grande importância, todos são muito importantes, mas o de hoje é delicado e é importante ver a participação do jovem porque o jovem é capaz de identificar esses problemas junto ao ciclo de amizades, na família, na vizinhança, para poder ajudar a detectar esses casos de pessoas que estão deprimidas, que estão entristecidas. Queria saber o que vocês acharam, primeiro, do que vocês estão achando do evento e da conversa que vocês tiveram ali com o psicólogo. Bom dia. Bom dia. Eu acho muito bom e muito importante, né, porque pessoas que sofrem com isso acabam percebendo que elas não estão sozinhas e que elas sempre têm um apoio, sabe, pessoas para poderem conversar com elas, para elas perceberem que não estão sozinhas nessa luta. Essa foi a Mariana e a Larissa, que também vai dizer, Larissa, você deve conhecer algum caso, né, nesse sentido. O que você achou ali da explicação da psicóloga? Foi útil para vocês? Foi bastante importante, porque muita gente sofre com isso e não sabe como fazer para ser ajudado e acaba se suicidando. Eu achei muito importante essa coisa. também tem o problema de álcool, né, problemas de uso de drogas ilícitas que ajudam a agravar esses casos, né? Sim, exatamente. Verdade. Muita gente, para acabar com a tristeza, às vezes, usam drogas, bebem demais. Acabam se jogando num vício para poder tentar acabar com a dor, né? Com a dor, mas não acaba. A dor não acaba, continua. Só piorando mais a situação. E vocês perceberam, então, o risco que isso causa até para a vida de vocês? Sim. É um risco bem grande, porque às vezes a gente coloca na nossa cabeça, né, que a gente está sozinho, que a gente não tem uma pessoa específica para poder pedir ajuda. Aí acaba se jogando em vício de droga, álcool e várias outras coisas. A gente acha, né, pessoas assim, acham que é uma forma de acabar com a dor. O entretenimento deles é acabar com a dor, né, mas sempre tem a consequência. Participando do evento aqui hoje também, tem o Tiago, tem o Vinícius. O Tiago vai conversar um pouquinho com a gente. A fase de vocês, essa fase de adolescência, entrando na vida adulta, é uma fase, né, de vocês recebem muita informação, né? Eu acho que o auxílio hoje de um trabalho profissional, de um psicólogo, ajuda a colocar as coisas no lugar, né, Tiago? Bom dia. Bom dia. Eu acho que a ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, é muito importante nessa fase de autoconhecimento, porque às vezes, tipo assim, o adolescente não está muito preparado para passar pelas coisas que passam sozinho. Então, eu acho que essa conversa aqui foi muito importante para as pessoas que têm dificuldade de procurar um terapeuta, um psicólogo. Legal, Tiago. É ver seus esclarecimentos, né, a forma como você se fala bem. Então, ou seja, isso também é uma forma de ajudar outras pessoas que precisam, né? Isso aí. Quem precisar de ajuda, vocês conhecerem, eu acho que tem que procurar antes que o evento se propague e chegue a uma conclusão que ninguém quer que chegue, né? Marcia e Andresa. Duas profissionais de excelência do município de Cantagalo, atuando na parte do CAPES, né, que é a parte de assistência psicóloga para as pessoas. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho o que é o CAPES. Primeiramente, Marcia, obrigado, bom dia. Bom dia a todos. Nós viemos, né, pelo convite da Secretaria de Saúde, viemos participar junto às escolas também, sobre o mês onde a gente fala do Setembro Amarelo, né, que é a questão do suicídio, que é um assunto que muitas vezes as pessoas não querem falar sobre isso, mas é um assunto muito importante. Então, nós viemos aqui, né, trazer o nosso trabalho, as nossas experiências, e oferecer esse cuidado e esse olhar, né, a esses adolescentes que estão passando por fases difíceis e também abrindo a toda a população que necessite procurar os serviços do CAPES. Interessante foi ver a adesão dos adolescentes, né, e o entendimento que eles precisam ter nesse momento crucial para eles e que também o papel que eles têm na sociedade, até de ajudar a não deixar que casos de outras pessoas se agravem. É, a gente sempre coloca, né, a importância dessa questão de estar com os adolescentes, deles poderem falar também, né, e ouvir, né, que são coisas importantes que a gente também trabalha muito, né, e colocar, assim, a importância da rede mesmo, né, que a gente não trabalha sozinho, né, não é só o CAPES, é uma rede, rede de saúde e educação, né, como é o caso que a escola trouxe os adolescentes para a gente poder estar junto a eles, então é toda uma rede de cuidado, né, que é muito importante, realmente, para o nosso trabalho. E é importante frisar que não é o fato de eles viverem em um lugar mais pacato, mais calmo, que eles também não são assolados pelos problemas da sociedade como um todo, né. Sim, e na verdade, né, nós passamos aí esses dois anos envolvidos com a pandemia, são muitas perdas, perdas financeiras, né, cada um dentro das suas tribulações, então isso gerou muita angústia, muita ansiedade, independente da idade dos alunos, né, às vezes a gente vê que o aluno sofre até pelas relações familiares, ou pessoas que perderam o emprego, questões financeiras, então isso abala a estrutura emocional, né, de todo mundo. Projeto Viver com Saúde, no distrito de Euclidelândia, em Cantagalo, é mais uma etapa do Projeto Viver com Saúde, é uma etapa que eu julgo, assim, muito importante, todas são muito importantes, mas principalmente é identificar a ousadia e a necessidade de aproveitar o investimento que vem sendo feito para poder passar para as pessoas o que são as doenças que não são transmissíveis, mas que afetam a maioria do povo brasileiro, né. A gente passou pela pandemia, que era uma doença transmissível, e medidas foram tomadas, mas aquelas que não são transmissíveis e que afetam a vida de todo mundo cotidianamente, às vezes elas não são tão retratadas, e essa oportunidade o Márcio e a Janaína tiveram essa ousadia de estar, né, saindo do lugar comum, né, Márcio e a Janaína, para poder levar para a rua essa conscientização, essa constância na informação, para que as pessoas absorvam cada vez mais esses fatores que muitas das vezes o hábito é o responsável por poder melhorar a qualidade de vida delas, né. Então, acho que, assim, está ficando claro para todo mundo que está acompanhando esse projeto a solidez dele, a constância dele e os resultados que estão sendo cada vez mais eficazes, a população participando cada vez mais, né. Parabéns, Janaína, porque da cabeça da Janaína saiu uma sensibilidade muito grande para ideias excelentes e o Márcio corajoso, ousado, que sempre foi como secretário, de estar aplicando e, principalmente, mobilizando toda a equipe da saúde, porque não é fácil fazer isso. Muitas das vezes, na maioria dos lugares, isso não acontece e isso faz parte de uma liderança positiva que você tem, né, Márcio. Bom dia e obrigado pela palavra. Bom dia, Duda. Bom dia a todos que estão nos assistindo aqui. Acho muito oportuno essa espécie de comparação que você fez entre a questão da pandemia e as doenças crônicas não transmissíveis, porque o nosso trabalho aqui, com relação a esse projeto, é justamente sobre as doenças crônicas não transmissíveis, né, que são aquelas doenças que você não pega ela, você as adquire muitas vezes por predisposição genética a tê-las, somado a estilo de vida que você leva. E aí essas doenças são, como exemplo, para ficar bem claro, diabetes, hipertensão, os próprios tumores, né, câncer, tudo isso, doenças de ordem mental, né, doenças que atingem a nossa saúde mental, então tudo isso são doenças crônicas não transmissíveis. E eu acho interessante a comparação que você fez, porque a pandemia, ela veio, ela matou muita gente, sim, num espaço curto de tempo, e ela fez muito barulho, muito alarde. Mas essas doenças, elas são silenciosas muitas vezes, e no passar dos anos, elas já mataram muito mais gente do que a própria pandemia. E a gente, às vezes, não se dá conta, a gente naturaliza. A gente acaba achando que, não, pressão alta é uma coisa natural, é uma coisa normal, todo mundo vai ter, a vida é estressante, né, ou, ah, diabetes, é, todo mundo que fica velho vai ficar diabético, ou, às vezes, uns mais novos. Mas, na verdade, talvez um determinante para você se tornar um hipertenso, ou se tornar um diabético, ou vir a ter um câncer, é o estilo de vida que você leva, né, quanto à alimentação, quanto a se exercitar ou não fisicamente, tudo isso são... Não verificação, né? E a não verificação, o não acompanhamento, o deixar isso para lá, né, não se preocupar em prevenir situações de saúde. Às vezes, você deixa para só se tratar quando o problema aparece. E é uma das coisas que a gente mais bate aqui, todas as vezes, todas as falas minhas, eu sempre fiz questão de falar que adquirir hábitos de vida mais saudável é o que a gente pode fazer de melhor. Então, esse tem sido um trabalho onde a gente procura despertar essa consciência para hábitos de vida mais saudáveis, apresentar, né, Janaína, as unidades básicas de saúde como um ponto de apoio onde você tem, além de profissionais de saúde, amigos ali que têm muita informação boa para levar para você. Não só tratar a doença já instalada, mas trazer informação para que evite a gente adoecer. A gente costuma dizer, né, que tem a deixa, né, na comunicação e eu acho que é a questão dos postos de saúde. Eu acho que a Janaína pode retratar, acho que na pessoa do Josinei, né, todo o trabalho que os profissionais de saúde que vocês coordenam estão executando, antes a gente vê a alegria aqui dos jovens, as pessoas aderindo cada vez mais. Eu queria que você pudesse falar disso, né, dessa adesão de todo o corpo da Secretaria de Saúde, que é um trabalho que você e o Josinei vêm coordenando junto com outros profissionais, a Fúvia e tantos antigos que são importantes se destacar nesse momento. É, eu acho muito importante, quando o Marcio fala, né, da equipe, né. Primeiro eu quero agradecer a equipe, porque a gente, nós somos um time e é isso que é importante. Eu acho que o ponto de referência, né, dos usuários, eles se referirem à equipe, eles têm um momento de ver a equipe fora do seu cotidiano de trabalho, né, de estar na rua e a gente bate de porta em porta, eu acho que isso é muito legal. Eu acho que em especial hoje, da nossa equipe, eu acho que a gente tem que ressaltar o trabalho do CAPS, né, porque a gente está no Setembro Amarelo, então é um dos pontos que a gente está destacando nesses temas, é o Setembro Amarelo, como o Marcio falou, são doenças silenciosas, a gente sabe quantas pessoas passam pela depressão e às vezes não são diagnosticadas no tempo certo e acabam, né, mais pra frente, tendo uns problemas que poderiam ter sido resolvidos, às vezes, lá atrás. Então, achei muito importante hoje a gente conseguir conversar com quase 50 jovens, né, São 50 adolescentes que estão no terceiro ano que começam, a gente já foi adolescente, né, como a psicóloga do CAPS disse, a Márcia, eu, alguns anos atrás, o Márcio também, mas eles estão num momento muito difícil, eles encontram conflito e nem sempre eles conseguem falar, né, porque a gente que é pai e mãe, a gente tem uma vida corrida, ao mesmo tempo que eles são crianças, eles estão bem, a gente também quer que eles sejam adultos, eles ficam meio que no meio do caminho, então, assim, hoje eu acho que foi muito importante essa conversa, porque eu tenho certeza que eles vão chegar em casa com outro olhar pra eles e eu acho que um outro olhar pra família também, entendeu? Acho que foi o momento que eles conseguiram conhecer a rede, eu achei bem legal eles estarem apresentando o próprio PSF pra eles, porque a gente sabe que é uma coisa que faz parte do cotidiano, mas nem de repente todos ali conhecem o serviço, conhecem a nossa rede de trabalho, sabem como eles podem procurar, o que eles vão procurar, a quem eles vão procurar. Então, eu acho que hoje eu queria deixar esse recado, que, né, nos próximos eventos a gente vai conseguir conversar com mais jovens, porque eu acredito que é isso, a gente, esse programa é exatamente isso, a gente planta uma sementinha pra gente regar daqui a alguns anos, a gente sabe que a gente não vai sair daqui com nenhum diabético, com nenhum hipertensa, isso não é possível, mas se a gente conseguir levantar essa conscientização de trabalho dentro de cada um, eu acho que a gente vai ter um futuro aí pra Cantagalo melhor ou mais esperado. Só enaltecer exatamente isso, não é, não dá pra esperar que após oito meses de projeto, você tenha o resultado exultante em todas as taxas, não, ao contrário, é um projeto visando o futuro pra aqueles que já tem o problema, mas principalmente pra evitar que novos casos surjam, né? Exatamente. Dentro daquela lógica de que o prevenir é sempre melhor que o imediar, né? Então, a gente desenvolveu esse projeto no intuito de trazer informação pra população, no intuito de aproximar mais a comunidade das equipes de saúde, porque aqui, como a Janaína falou, as equipes estão fora do seu ambiente fechado ali, estão num ambiente aberto, numa visão diferenciada, e as pessoas estão enxergando de uma forma diferente, talvez entendam assim como mais acessível nesse momento, e aí eles conseguem, o nosso intuito é que eles consigam entender melhor o funcionamento das equipes, o funcionamento da nossa rede de saúde, e, principalmente, ser despertado pra mudança de área de saúde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto